Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aproveita aqui para deixar o seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilha. Vamos falar aqui sobre os mestres ascensionados. Trouxe três cartas que são os mestres dos sete raios. Cada dia da semana tem um mestre. Inclusive tem esse livro aqui de minha autoria, O Poder do Arcanjo Miguel. E temos o curso online, se você quer se conectar mais com os mestres, esse livro aqui que tem todos os raios. Você vai se conectar com a sua missão de vida, aprender a fazer o cálculo pela data de nascimento. Eu falo da hierarquia angelical, eu falo aqui também quem é o Arcanjo Miguel, os sete raios e sua missão de vida, chakras, cromoterapia, cristais, sobre musicalidade celestial, o poder do eu sou, as dimensões da consciência humana, alguns exercícios que nós fazemos para que você possa entender o que é essa dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão. Falo da geometria sagrada, ritual do conselho kármico, todos os mestres também, tem algumas mensagens canalizadas aqui para mim, para Tiago também, e invocações sagradas. Então é um livro muito especial, um campeão de vendas aí da nossa loja online. Vou deixar aqui o link também do curso. E vamos escolher aqui, você vai escolher uma carta. Eu trouxe um mestre aqui para ver a conexão. Não é que seja o seu mestre, o seu mestre, a sua missão de vida, o seu raio, você vai fazer pela data do nascimento e a missão de alma pelo dia da semana que você nasceu. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui abaixo, que eu falo, explico como é que você faz a conta, que tem que dar o número de 1 a 7. Se o número for 8 ou 9, você reduz por 7 para dar 1 ou 2. E é muito simples, você vai lá no vídeo e aprende, aproveita e assiste sobre cada mestre, cada raio, o que você pode fazer com essas informações que é de grande evolução da nossa consciência. Número 1, vou colocar a pedrinha que vocês já estão acostumados. Vou colocar aqui a pedrinha, vou colocar aqui essa aqui, um quartzo azul. Número 2, essa aqui, um quartzo rosa. E número 3, vou colocar essa ametista. Pela pedra ou pela intuição, coloque aqui a sua resposta para saber qual a característica do raio que você precisa trabalhar esses dias ou a partir do momento que você assistiu esse vídeo. Lembrando que essas lives aqui, essas gravações ficam sempre no nosso canal e você pode se conectar sempre. Então, se você escolheu neste dia de hoje, verifique se é isso que você precisa trabalhar dentro da sua forma e do propósito de vida, de divino também. Então, número 1 aqui, número 2 do meio e número 3 aqui que traz essa ametista. Então, vamos para o número 1, quem tirou o número 1, traz a força. Aqui, olha, o mestre Elmória do primeiro raio, essa força aqui. E eu explico cada raio aqui neste livro. O primeiro raio aqui do mestre Elmória, ele traz aqui o domingo, o raio do domingo. Ele foi o rei Arthur, também algumas passagens aqui, tem falando que ele foi um dos três magos do Oriente lá no templo de Jesus, Melchior, um dos três sábios do Oriente. E traz a força da fé, da proteção, inclusive esse raio do arcanjo Miguel, que traz força, traz fé, ação, vontade divina. E você precisa, neste movimento aqui, você tirou esse raio, trabalhar mais a coragem, a capacidade de liderança, persistência, o domínio da comunicação. Você veio para liderar, você ainda está precisando trabalhar isso. E tem que afastar algumas características negativas, também como intolerância, egoísmo, orgulho. Perceba se, nesse momento, você está vibrando, talvez alguma ambição ilimitada. Então, o raio vem para neutralizar, vem para nos equilibrar, o raio. Então, você pode se conectar com esse raio aqui, fazendo a vibração da cor azul, ou com cristal, como eu falei aqui, tem um quartzo azul, pode ser outro cristal azul, e você verbalizar a seguinte afirmação. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida da fé, iluminada do bem-amado mestre ascensionado Elmória, hoje em atividade, no meu ser e em meu mundo. Você pode vibrar nessa frase aí, nessa afirmação que eu falei, pode fazer três vezes, e vai vibrando aí na força do arcanjo Miguel também, do mestre Elmória. Então, você aproveita essa dica dessa carta aqui. Vamos para a número dois, do quartzo rosa, e quem está aqui é Rovena. Rovena, que é do terceiro raio da terça-feira. Ela que traz essa força aqui, tirar essa pedra daqui. Ela que traz a força da terça-feira. Ela que traz a força do amor, traz o amor, tanto é que a cor dela é rosa também, né? Traz essa chama da liberdade aqui, e representa amor incondicional, adoração, gratidão, beleza. Então, você que vibrou aqui, nessa segunda carta da Mestra Rovena, traz a força do arcanjo Samuel, que é o arcanjo também que trabalha as questões do amor. E a missão de vida é, desse raio, expressão, criação, o amor incondicional, como eu falei. Algumas características aqui que você precisa prestar mais atenção na sua vida, já que você tirou aqui essa carta, é você ter mais preocupação pelos outros, e não só para si. É como se você precisasse, assim, se afastar mais do egoísmo, certo? É se adaptar mais, ter mais habilidade para negociar, diplomacia, né? Então, você não vai ficar pensando só em si, se preocupe com os outros, aproveita e exercite o amor incondicional, faz um projeto social. Nós temos no Água de Aruanda vários projetos sociais, inclusive agora com campanhas de Natal para doação de cestas básicas. Temos projetos também Francisco de Assis com as crianças, casa de sossego, para que você afaste essa negatividade, às vezes um nervosismo, você precisa afastar um nervosismo, às vezes uma necessidade de isolamento das pessoas. Então, cuidado aí com, como é que diz, comportamentos críticos, às vezes, de pessoas. Então, observe se você está tendo essa rigidez e cultive mais tolerância, tolerância e partilhar mais, como eu falei, com as outras pessoas, aquilo que você traz de conhecimento, toda a sua capacidade de ser mais sociável. Você pode se conectar com esse raio daqui, falando a seguinte afirmação. Eu sou, eu sou, eu sou, a ressurreição e a vida do amor e adoração do bem amado, da bem amada, Mestre Ascensionada Rovena, hoje em atividade, no meu ser e em meu mundo. Pode falar três vezes. E agora, quem tirou o número três, coloca aqui a força do Mestre San Germán, San Germán que também faz parte do sétimo raio, ele que faz parte do sétimo raio, traz a força da transmutação, ele é do sábado. E ele também, a história de San Germán é muito bonita. Ele foi já sacerdote, ele fez algumas passagens como José, José que é o pai de Jesus, junto com Maria. Ele foi o mago também Merlin, da corte do rei Arthur, Cristóvão Colombo, o conde de San Germán, por isso que é esse nome aqui. E essa tarefa do sétimo raio agora desse Mestre é instruir a humanidade para seguir nessa libertação. Nós precisamos da libertação. Estamos na Era de Aquário, né? Então, com ela, com a Era de Aquário, estamos vibrando nessa chama violeta que é da transmutação. Ele traz a força do arcanjo Ezequiel, quem quiser saber qual arcanjo, então é muito importante. E como eu falei, a missão de você, sua missão nesse momento é transmutar e transformar. Precisa transmutar alguma coisa aí, ter mais força, autoconfiança, ter mais habilidade. É uma carta que mostra que você precisa ter mais habilidade e se afastar de alguns pensamentos de rigidez e de regras. Às vezes você precisa se afastar desse apego a regras, a questões de formalidades para ficar, como é que diz, quebrar paradigmas e transmutar as energias. Tenha mais humildade, tolerância, cuidado com preconceitos. Verifique se você não está sendo uma pessoa preconceituosa. E você pode se conectar com a afirmação. Eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida da misericórdia e purificação do bem amado Mestre Ascensionado San Germain. Hoje é a atividade do meu ser e em meu mundo. Faça três vezes. E você também pode se conectar com a vela do arcanjo. Também com a vela do Mestre. Aqui é a vela azul. Aqui da Rovena, a vela rosa. E do Mestre San Germain, a vela violeta, para pedir proteção, transmutação. E quer aprender mais, você pega aqui o livro, O Poder do Arcanjo Miguel. E, além disso, vai ajudar os projetos sociais, que nossos direitos autorais todos são revertidos para esses projetos sociais. Então aproveita e faz essa reflexão aí com a força dos mestres. E escreve no nosso canal. E até nosso próximo vídeo.